Um incêndio ocorrido no antigo Risca Faca, em Rolim de Moura, localizado no bairro Beira Rio, destruiu alguns quartos e, consequentemente, os pertences como cama, mesa, geladeira e outros. Uma mulher que mora em um dos apartamentos não estava na hora do ocorrido. Um vizinho viu os apartamentos em chamas e comunicou ao proprietário. Quando chegaram aqui, arrombaram uma das portas e conseguiram controlar o fogo. Em seguida, o corpo de bombeiros também foi acionado, chegando ao local e fazendo o rescaldo para que as chamas não voltassem a se propagar novamente. No passado, o Risca Faca era um bailão e ficou bastante conhecido devido a inúmeras ocorrências policiais, por envolvimento de usuários de drogas e outras confusões no local. Embora esteja desativado, algumas pessoas ainda moram no local.